Fala aí galera Mio de Bão, é isso aí, o vídeo de hoje eu vou dar um rolé aí no Mio de Bão tá pra poder ver o comportamento aqui dos meus móveis, da minha mesa aqui tá então quero ver os comportamentos dela aí, porque se precisar de fazer algum reajuste aí eu vou tá fazendo reajuste antes que eu coloque o acabamento nos móveis aqui tá então a gente vai dar só uma voltinha aí no Mio de Bão né, a gente vai aproveitar vamos rodar aí em torno aí dos 30 quilômetros mais ou menos, é uma voltinha mas a voltinha bem longe mesmo tá então vamos rodar aí uns 30 quilômetros pra gente ir lá e talvez eu te durmo por lá mesmo né então é isso aí, vocês acompanham a gente aí e vou apresentar pra vocês também a minha esposa, minha filha só que elas estão aí em casa lá arrumando as coisas e eu vou tô aqui dentro do Mio de Bão aqui pra dar aquela organizada aqui, conferir nível de óleo, água, pra depois eu proíbo pra funcionar e a gente fazer aquele rolê aí tá, então pessoal pra quem chegou aqui agora não tá entendendo nada eu comprei esse busão aqui pra transformar em um motorhome, uma casa sobre roda, é isso mesmo então você se inscreve no nosso canal, clica no sininho se não perder nenhuma notificação e no final do vídeo deixa o seu comentário que nos próximos vídeos eu vou tá mandando aquele abraço pra você aí tá é isso aí, então siga a gente aí, beleza? pessoal, já conferi aqui a água, já conferi o óleo, né agora é só bater na chave aqui no Mio de Bão que pega aqui está minha mocinha aqui, a Emily ei papai, você vai passear? você vai passear, você vai pra casa de quem? vai pra onde? isso, qual que é seu nome? é o Luciante qual que é seu nome? é o Luciante é a Emily essa aqui é a Emily essa aqui é a minha esposa, Neuza oi pessoal, tudo bem? é, que ela não aparece aí, mas tá sempre aqui do meu lado aqui, tá pessoal? pessoal, eu não apareço porque nós temos aqui um filhotinho de alta tensão que fica ligado no 220 o tempo todo é, isso aí, tem que ficar sempre de olho dela, né, então não posso deixar aqui a minha mocinha sozinha porque ela não é malina, ela só não fica quietinha é, aqui dentro é muito perigoso porque tem maquita, tem furadeira, tem tudo quanto é coisa ligada aqui dentro então não tem como a gente ficar aqui por pé medida do possível que a gente conseguir filmar, a gente vai filmar pra vocês aí, beleza? nos acompanha aí, vamos ligar aqui o Mio de Bão é pessoal, tem que ligar aqui primeiro a bateria eu deixo aqui, até coloquei uma treta chave aqui, né, pra não ser perigo de roubar aí a minha bateria, só pra dificultar um pouquinho porque ali não tranca então eu coloquei essa chave aqui, essa treta chave então eu vou abrir aqui e aqui tá minhas baterias todas as blusas, bateria novinha que eu comprei tá chuja ali, mas todas as blusas, tá novinha deve ter um mês e pouquinho que eu comprei elas que as outras que estavam aqui estragou e eu deixo isso aqui, ó, desligado esse disjuntor aqui, né, essa chave desligado, essa chave geral então só quando eu vou funcionar o ônibus que eu ligue essa chave aqui, ó ó, tá ligado? vamos lá ligar e ir lá ver se funciona e aí pessoal, vamos ver se se vai funcionar aqui o melhor de bom ó, não vou nem acelerar o melhor de bom, né porque o carro a dia não precisa ser ficar com o pé no acelerador eu acho que não então, vamos ver se funciona ó, já fez o barulhinho acendeu o painel, apitou bate na chave agora ó ó, pegou pessoal de primeira ó o melhor de bom aqui eu te falar, viu é só falar com ele que vai dar um passeizinho e o bichinho fica no ponto de bala então, vamos sentar aqui e acelerar um pouquinho tem que esperar completar o ar né ó, tá zerado o ar aqui tem que esperar o ponteirinho chegar em cima pra gente conseguir soltar a manete aqui do freio de mão e coloquei também pessoal um volantezinho novo, ó o volante que tava aqui tava encapado, né e tava meio feio meio nojento quando se diz, né aí eu tirei ele coloquei um volantezinho novo aí agora ficou melhor de bom um volantezinho maciozinho tá vendo, ó show de bola bacana vamos esperar fazer ar aqui pra gente seguir em frente aí mais um passageiro aqui pretinha pretinha, ó mais um passageiro aqui querendo subir, ó essa é minha cachorrinha vou levar ela também pra dar um passeio dar um passeio, preta é isso aí a pretinha também vai dar um passeiozinho, né preta é só colocar a casinha dela aqui, ó que ela entra quer ver, ó ela já tá acostumada, né então a casinha ela já entra, ó é só colocar a casinha dela aí que ela entra é pretinha vai dar um passeio, preta é isso aí, né preta vai dar um rolê o primeiro passeio com o miode bom vamos lá bora pessoal acelerar aí vou colocar o cinto é importante primeiro passeio aí com a família tá pessoal primeira vez vou nas mãos de Deus pra dar tudo certo tá lento fechar a bota pra não perder nenhum passageiro agora é hora da verdade vamos lá tranquilo 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 aqui pessoal as ruas assim é muito apertada a gente tem que tá escolhendo aqui o local melhor pra tá passando porque tem rua aqui que é muito apertada e o localista é novo tem ela tem que escolher a senhora de rua esse tipo a chuva é muito forte pessoal esse rio esse fogo né transpostou e mudou esse negócio todo aqui o pessoal ficou aqui toda lagada é pessoal o áudio aí não saiu muito bom porque a janela do ônibus aí tá aberta e acaba atrapalhando aí o vento acaba atrapalhando aí o áudio aí na hora que a gente tá falando agora tá bom pra testar o miote pau mesmo porque depois dessas chuvas da estrada fica em temburacura é pessoal a gente tá aqui pertinho tá no centro que é a realidade né aliás todos no dia vou fazer um teste vou fazer um teste aqui no pior de mão esse novo ele é triste com o miote de mão é o miote de mão vocês viram aí o morrão forte que o miote de mão subiu eita nós a gente não sabe se o áudio vai ficar muito bom né porque o miote de mão também faz um pouquinho de barulho tem uns lugarzinhos ali pra vedar o motor é na frente né pessoal só passa um barulhinho o motor é de descer a gente vai ficar tranquilo eu esperava mais barulho que esse ali vou fazer uma isolação indo vai ficar melhor de bom onde é o pedal onde acelera aí mesmo tem uns negocinho aí pra poder fazer a vedação né tem muita coisa que fazer aí só vê um pouquinho o barulho aos pouquinhos a gente chega lá vamos dar um roletinho hoje só pra sentir o gosto aí né e dar uma volta aí no miote de mão mas barulho talvez no vídeo até parece ser mais mas aqui é é suportável a gente achou até que seria o miote mas não é bem confortável é macio o ônibus é bem confortável tranquilo porque a gente vai fazer uma pescaria vai colocar ele na estrada de terra e vamos ver se o bichinho é bom mesmo só no morro aqui tranquila esse morro aqui que é desbote tá subindo aqui de terceira esquecer que caminhão de volta a gente já vamos pegar a BR ali agora a BR 3 a gente vai ter acesso a a 381 a Fernão Dias que vai de Minas pra São Paulo aqui a gente conhece mais como 381 mas pro lado de São Paulo mas é acho que é Fernão Dias mesmo é isso pessoal acompanha a gente aí que esse vídeo de hoje vai ser só dando um rolé aqui no miote de pão é muita alegria pessoal é uma satisfação muito grande vamos a gente fazer um teste também olhar as placas lá em cima depois conferir se essa placa tá realmente fixada né porque a gente colocou as placas lá mas fiz um teste né então cheguei em casa vou conferir de novo se precisar de fazer mais um reagido com as placas solar vou estar fazendo esse reajuste aí é até bom fazer esse teste aqui antes que realmente eu né caia na entrada pra dar um passeio longe então esse passeio mais curto assim é melhor pra quem tá fazendo essas coisas que eu é isso aí logo de na frente aqui ó é a entrada de Prumadinho onde que o corpo vem passar ali não sei se você tem que passar na descrição não ia mas eu tinha hoje Prumadinho ali a maior parte dele tá mais de água né bom pessoal o senhor de banco eu acho que tá se comportando bem vamos ouvir barulho de madeira rotina parece que tá aqui toquei agora se não tiver na zona em dois tarde mais ruim a gente vai tá observando melhor eita vontade de cair na estrada fez Brasil afora com essa paisagem linda e aí pessoal logo aí na frente aí ó é vamos passar em cima da ponte aqui do rio para o perto esse rio ia esses tempos atrás nem foi interditado essa ponte aqui porque esse rio já tava querendo transbordar passar por cima dessa ponte aí então ficou uns dois dias mais ou menos eu digo aqui interditado aqui essa aí não passava gente para ir nem para voltar então depois que a água abatou esse que virou de prazo aqui mas a lagou essa parte de baixo ficou toda a lagada dá para vocês verem até onde a água veio tem nessas casas aqui tudo o pessoal dessas casas aí sabe a parte de água alagou tudo então ficou um pouquinho complicado mas já muda deu já vai todos não podem dar de novo e vinda sempre bem aqui nós estamos aqui agora na São do Arim de Viva logo na frente aí a cidade de Viva da Pé é onde a gente está indo a gente está indo para um passeio lá e nós vamos aproveitar para pilar a voz também na casa da minha piada é isso aí vambora aí pessoal saímos da 381 jogamos na Marginal aqui vai sentido São Paulo mas por enquanto nós não estamos podendo fazer esse passeio ainda para São Paulo mas quem sabe para bem Deus em mais um tempo aí a gente vê seguir viagem nesse trajeto aí a gente saiu aqui na roupa Marginal a gente vamos passar pera aqui esse condomínio chegou a hora de mandar aquele abraço para você que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome M.O. de pão é isso aí vai o primeiro abraço aí para Sandra Alves valeu pelo carinho Sandra vai outra abração aí também para Marilda Desprinda que está sempre deixando o seu comentário vai outro abração aí também para Ropso Fiorino que está sempre ligado aqui com a gente vai outro abração aí também para Baiacu Motorhome valeu parceiro vai outro abração aí também para Aracuã Motorhome que também está sempre ligadão com a gente vai outro abração aí para o nosso parceiro Adriel de Andrade Desfiro valeu lá de Duque de Caxias vai outro abraço aí também para Rodrigo Moreira valeu parceiro vai outro abração aí também para Motorhome Rota Brasil esse pessoal também está montando aí a sua casinha aí seu Motorhome aí esse pessoal muito simpático quem puder acompanhar eles lá vai lá no canal desse Motorhome Rota Brasil é isso aí pessoal o que vocês estão achando aí do Wilson pilotando aí essa nave aí eita nóis é isso aí pessoal é show de bola é uma sensação bacana viu pessoal é uma sensação extraordinária bom demais tá é muito feliz é isso aí está conquistando o sonho devagarzinho é mais saboroso também né é isso aí acompanha nós nessa viagem aí bom pessoal nós estamos aqui no bairro que as estradas é calçamento né então vamos dar uma olhadinha nos móveis eu acho que está tudo pela roda não estamos ouvindo nenhum barulho no vídeo não sei se dá pra ver mas não não tem regimento de de móveis então aparentemente está tudo tranquilo aqui o bairro é bem tranquilo então eu levantei um pouquinho aqui pra estar mostrando mas acho que está tudo tranquilo não tem barulho não tem regiminha não está movimentando então está tudo tranquilo meio me 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 Vou parar aqui pessoal, vou pegar um pessoalzinho aqui na frente, meus colegas nossos, vou pegar esse aqui, parar na frente, pegar mais um e voltar pra trás pra nós fazer o teste aí, o pior de volta. Pessoal, peguei mais um pessoal aqui ó, pra dar um rolé com a gente ali, é isso aí, menos aquele ali ó, não quer ir com a gente, mas na próxima viagem a gente pega ele, é isso aí, então vamos nós lá né pessoal, vamos lá. Opa, bora, pegando mais um passageiro aqui, vem mais um passageiro lá não, cadê o Cia? E vai mais outro abraço aí para Arara Azul Motorhome, que também tem o seu busão aí, grandão aí, é isso aí, outro abraço aí para tio Caio Motorhome, Vai outro abraço aí também para Viagem do Rafa, é parceiro, muito obrigado aí pelo carinho, né? Vai outro abração aí também para Marco Antônio Riquinho, é isso aí, valeu pessoal, ó minha filhota aí como é que tá alegre, quietinha aí ó, ela vai fazer três aninha ainda, esse ano, com a fé em Deus, é isso aí princesa. Vamos achar um lugar ali para retornar, já deu para mim andar bastante, então vou retornar ali e voltar, vamos ver aí se eu consigo fazer essa manobra aqui, e até hoje eu nunca fiz uma manobra assim, com o melhor de pão. Olha a frutação de mim. A frutação de mim. Outro abração aí também para Eloy Rezende, valeu, outro abração aí também para Maria do Socorro, que tá sempre deixando seu comentário aqui, é isso aí Maria, muito obrigado, que Deus possa abençoar você aí, tá? E outro abração aí também para Gilmar Veloso, é isso aí Gilmar, que tá sempre deixando seu comentário aí, que Deus possa abençoar vocês aí também, tá? Deus que possa abençoar vocês todos aí que deixou o seu comentário aí, vocês não sabem quanto é importante para mim aí, ter o seu comentário aqui no Wilson Motorhome, tá pessoal? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês todos aí, tá? Que Deus possa abençoar vocês aí grandemente aí. E acompanha a gente aí no melhor de pão. É isso aí pessoal, parei aqui ó, com o melhor de pão, e foi show de bola, a Emily tá ali ó, brincando, correndo, e a Pretinha também ó, Pretinha ó. É, a Pretinha tá querendo é água, né Preta? A Pretinha tá querendo é beber água, olha a felicidade da Emily ali, né bebê? Eita meu Deus! E é isso aí pessoal, a gente vai ficar aqui um pouquinho, né, e seguir em frente, vou almoçar lá na casa da minha cunhada, vou ter que ir embora para me levar para ela fazer o almoço, para nós pegar o Hang lá, tá? Eu convidei ela para almoçar na casa dela hoje, e daqui a pouco nós estamos lá, comendo um churrasco lá. Fala aí pessoal, paramos aqui um pouquinho, e vamos pegar um pouquinho de milho aqui, nós pedimos o pessoal ali, falou que a gente podia pegar ele, a gente falou que é pouca coisa, somente para fazer um mingauzinho e comer um milho cozido, é isso aí. Aqui é todo mundo tranquilo, né, aqui a gente conhece muitas pessoas aqui, então, e eu até trabalho nessa região aqui, tá? Então é isso aí, a gente vai pegar umas espigas de milho ali, e vamos ver se dá para fazer aquele mingau aí, tá? E aí pessoal, olha o pátio aqui ó, pátio caçado, é onde que a FIT, é, armazena seus carros, os traços da fábrica para aqui. Aqui é o lugar, o ponto de distribuição aí, dos carros da FIT aí, tá? Aqui é um dos pontos, né? Tem milhares de carros aí ó. Olha para vocês verem o tanto de carro da FIT aqui, é, a fábrica manda os carros para cá, e os carros ficam armazenados aqui, nesse pátio aqui, no pátio da assada. É muito carro novo, né pessoal? Aí daqui eles distribuem para todo quanto é lado do Brasil, é muito carro, tá? É carro para mais de quilômetro, haha, isso aí. E aí pessoal, estacionei aqui, né? A casa da minha cunhada é logo ali na, do lado ali, naquele muro ali. Então vou deixar parado aqui, aqui não tem um lugar muito bom para parar, eu não posso parar em cima aqui da grama. É, tem uma curvazinha aqui, né? Logo próximo, mas eu acho que dá para ficar estacionado aqui. Né? O ônibus como ele é bem alto, então deve ter visão, né? Vou deixar parado aqui por enquanto. E é isso aí. E vamos levar nosso milho para nós fazer um mingauzinho depois, ou comer um milhinho cozido, um milho cozido é gostoso demais, né pessoal? Com uma manteiguinha, um salzinho, é isso. Dois mil anos depois. E aí pessoal, estamos indo embora, almocei na casa da minha cunhada e estou indo embora. Não filmei nada lá, porque eu não tinha muito tempo para filmar não. Mas vocês acompanham aí, o primeiro olha aí no de lá de lá. E a boca está chegando em casa igual a vez. É pessoal, isso aí é o rio Paraupeba. Vocês podem ver esse mato seco aí, ó. É onde a água alcançou aí essa dimensão aí. É, graças a Deus o rio já abaixou, voltou a normal de novo. Mas deu muita dor de cabeça pro pessoal. Essa ponte aqui ficou interditada aí um tempo, tá? Então é isso aí. Segue a viagem! É pessoal, a vantagem desse ônibus aqui é que você põe a 5ª marca, sobe e desce tranquilo. Vocês podem observar aí que é, entrou na verra aí, sobe e desce sem precisar ficar mudando muito de margem. Isso antes é, forte. Inclusive eu vou ver se eu mexo aí na, a Marcos falou comigo, não sei se é diferencial. Eu vou mexer com ele, pra ele desenvolver mais. E vai ficar mais econômico, porque esse motor aqui ele é muito forte. Então ele consegue mexer aqui, colocar, mexer no cartão, alguma coisa parecida, pra mais valor. Então ele tem as coisas que vai ficar melhor pra desenvolver, né? Porque se você trabalhar com ele aqui, dentro do ventinho, aqui ó, ele fica econômico. Se passa no ventinho, ele sempre vai gastar mais. Então eu andei com ele, eu fiz um teste dele, quando eu comprei ele, eu fiz um teste, eu andei acima do ventinho, e ele deu 5.6. Então, vai ser tranquilo. Se eu mexer nele, ele vai ficar econômico e capaz de dar um 6. E aí pessoal, chegando em casa aí, novamente, é isso aí. Estão chegando aqui em casa de volta, graças a Deus. Só tem que fazer uma manobrazinha ali em cima. Pra mim parar ali no meu ódio bom, tem que subir um morro ali e fazer o retorno lá em cima. É isso aí. Chegando em casa, pessoal. Agora vamos fazer o retorno lá em cima. O baletão não tá aqui parado, ó. É. Segurando a dália pra mim ali, ó. O baletão. Vamos lá em cima, o retorno. O retorno não é o retorno. É, é o baletão. Não é o baletão, não é o baletão, não. A gente vai ter o retorno aqui em cima, pra conseguir voltar pra casa aqui, ó. E aí Vamos lá. Aqui, fiquei complicado para fazer esses retornos. Quer que eu olhe para você? Ah, vou ter que voltar de novo. Vou ter que esperar um monte ali já. Está na garagem ali. Manobra feita com sucesso pessoal. Graças a Deus. Vamos seguir em frente. Eu deixei aqui o ignorante ali na frente segurando a vaga para nós. Aí a gente tira ele lá e coloca o melhor de bom. É isso aí. É de frente a minha casa aqui. Esse morro aqui é muito forte. A gente para o lado contrário. Para não ter problema de carga pesada de outro caminhão subir para parar outras pessoas. É isso aí pessoal. Chegamos aqui em casa novamente. Graças a Deus. A gente foi só apenas dar um rolê aí no melhor de bom para ver o comportamento desses móveis aí. E tudo indica que está tudo tranquilo. Posso fazer o acabamento aí tranquilo. Porque os móveis se comportaram direitinho aí nessa viagem aí nesse passeio que a gente fizemos aí. Eu não filmei lá na casa da minha cunhada que a gente fica um pouco sem jeito né. Mas nas próximas vezes que eu sair realmente que tiver todo prontinho aqui o melhor de bom quando eu sair. Eu vou filmar todos os lugares para vocês aí. Apenas hoje foi só mesmo para ver o comportamento aqui do melhor de bom né. Então é isso aí. A menininha já desmontou ali ó. Já está cansada ali já que ela brincou bastante lá né. Então foi apenas para divertir um pouquinho e mostrar para vocês aí como é que está o comportamento aí do melhor de bom aí na estrada. E se você achou alguma coisa alguma coisa deixa nos comentários aí algum respeito alguma coisa sobre o motorista aqui né. Se dirigiu. Alguma sugestão. Alguma sugestão aí se ficou bacana ou não né. E deu um rolê. Minha esposa deu um rolê aqui pela primeira vez. E o que você achou Nilce? Gostamos. Adoramos. Foi bom demais. É isso aí. Já está um pouquinho tem rouca que a gente está um pouquinho gripado. Mas é isso aí pessoal. O comportamento do melhor de bom ficou show de bola. Direção ali bem macia né. Só a segunda ali que ela está um pouco agarrando ali. Mas é questão de costume né. Mas eu vou estar mandando dar uma olhadinha ali que às vezes é uma folguinha ou outra. Então é só isso. Mas o demais foi tranquilo graças a Deus. É isso aí pessoal. Se você não é inscrito em nosso canal. Se inscreva em nosso canal aí que a gente vai estar dando acabamento aqui. Nesse melhor de bom para vocês acompanhar aí tá. E você deixa aquele comentário no final do vídeo. Que eu vou estar mandando aquele abraço para você aí nos próximos vídeos. E clique no sininho para você não perder nenhuma notificação. E o vídeo do melhor de bom fica por aqui. Que Deus abençoe vocês todos aí. E tchau. 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 Tchau.